Bebé, olha aí, fazendo sete. Os potinhos estão todos vazios, papai, papai. Comeu o sachezinho, comeu o potinho todo, sou demais, sou demais. Cadê o meu bebê? Olha na faxina. Cadê o bebê festivo? Cadê o bebê festivo? Eu tava no lixão, papai. Eu tava no lixão, furando saco de lixo. Agora eu tô aqui. Tô aqui todo festivo de papai. Todo festivo de papai. Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Né, Julie? Julie? É Guli. Aliás, é Guli. Guli. É lindo demais esse rapaz. Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Vamos, papai. Vamos botar um papai pra esse rapaz. Vamos botar um papai pra esse rapaz. Eu só... Pera, pera. Vai cair, cara. Vai cair. Vai cair da portinha. Você abrir a portinha. Eu sou muito lindo de pai. Eu sou gostosão de pai. Eu sou muito louco de pai. Eu sou... Vai limpar a caixinha de alho. Eu vou botar sachezinho novo. Ele vai botar a açãozinha de filhote pra eu. É de papai. É de papai. Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Uhum. Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? A aguinha ainda tem. Não pode faltar a aguinha. A ração tem que acabar. A ração tem que acabar porque ele tem que comer ração fresquinha sempre. É de bebe, ágil. É de mugurugu, baby. Fez caquinha pro pai? Agora não sei. Vamos ver se fez caquinha pro pai pro pai ver pra poder entrar com vermífago. Porque ele não pode. Essa é uma dica também. Você não dá vermífago assim que o gatinho chega. Porque se ele tiver uma prisão de ventre, ele faz fecalona. Aí é um problema. O ideal é que ele faça o primeiro cocôzinho e depois você ter um vermífago pra ele. Pra saber se tu tá fazendo cocôzinho de papai. Se tu faz um cocôzinho de papai. Tem uns presentinhos pro papai? Presentinho e cocôzinho de pai. Cadê o meu bebê? Cadê o bebezão de pai? Esse é o Guli. Ele tava em cima do saco de lixo. Tentando furar pra comer. Agora tá destruindo o papai. Tá destruindo o papai. Chega engordou em um dia. Vem cá, o Guli. Peraí, o olhinho tá com uma sujeirinha. Agora não dá mais não. Pode papai limpor. Papai limpor. O Guli, que coisa mais linda. Ele vai ser adotado rápido.